Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda a Bélio Feira. Hoje eu tô aqui ó, na Bélio Fitness e já tô pronta pra fazer meu treininho, tá? Mas hoje o vídeo não é de treino, o vídeo vai ser uma surpresa, tá? Pro Vitor e pro nosso amigo Gorgonote. Eles viajaram, tá? Pra São Paulo, pra fazer gravações lá da Growth e eles voltam hoje à noite. Então, eu tenho certeza, né? Que eles vão voltar com fome, querendo logo comer. Então, hoje eu decidi fazer uma surpresa, uma receitinha super especial pra eles, tá? Então, eu quero que vocês acompanhem aí comigo a receitinha e como vai ser a reação deles, se eles vão gostar. Então, antes de mais nada, já se inscreve aí no canal, curte, curte muito, eu quero chuva de likes, tá? Ativa as notificações pra receber todos os vídeos que eu tô postando aqui e bora pro vídeo! Dia 20, lançamento do livro Bela Receitas. Vou deixar aqui no primeiro link na descrição pra você cadastrar seu e-mail, que eu vou enviar pra você no dia do lançamento. Porque senão a pessoa vai esquecer. O oficial, tá? E o livro no preço promocional. Gente, olha que ligacinha de chapéuzinho de cozinheira, tá? Caso engole minha cabeça. Ó, já tô preparando aqui a mesa. Olha! Daqui a pouco eles vão chegar e eu vou começar a cozinhar agora. E vocês vão me acompanhar aqui um pouquinho. Na verdade, acho que eu só vou mostrar a receita da torta de frango. Porque senão eu vou ficar perdida gravando e fazendo a receita, tá? Então, para o menu de hoje temos o especial, tá? Vamos fazer pão de queijo fit. Muffin com gotas de chocolate. Torta de frango fit também. Tudo fit, gente. Aqui é tudo fit. E uma supermesa muito especial. Eu tava pensando ou em panqueca, tá? Uma panquequinha doce. Ou tava pensando em um milkshake de óleo fit. Um milkshake de óleo fit. Talvez eu faça tudo. Aí eles comem o que eles quiserem. Bora! Olha, gente, o pão de queijo fit ficou pronto. Ficou grandão e bonito, hein? E é recheado de frango ainda. Olha, já vou pôr aqui em cima da mesa. Enquanto eu vou ficando pronta, eu vou pôr. Hum, tem um cheirinho tão gostoso. Gente, o muffin acabou de ficar pronto. Olha que beleza. Agora, gente, coloquei aqui um pão de prato. Como um aventalzinho pra não sujar a roupa. Porque toda hora que eu vou cozinhar, eu sujo a roupa, gente. Não tem jeito. Depois eu quero comprar até um aventalzinho pra mim. Agora eu vou fazer a torta de frango. Que vai ser o prato principal, tá bom? Na entradinha, prato principal. Tô fazendo um bacon aqui na airfryer. Pra colocar na torta, ó. Na airfryer. Pesei aqui 50 graminhas. Bacon pra se aplicar por cima. Eu tô fazendo com os ingredientes que tinha aqui mesmo. Eu não saí pra comprar. Que é se eu fosse fazer uma receita mais completa, eu ia colocar salsinha, cebolinha, um pouquinho de batata. Pra ficar bem recheado, bem gostoso. Às vezes também eu coloco milho, mas o Victor não gosta de milho. Então eu vou fazer sem milho, né? Pro chá chá. Vou esquentar o frango e fazer a massa, tá? A massa da tortinha. Olha, gente. Tô aqui. Cabelo presinho. O negócio que a gente quer aventar. E a toquinha. Então, ó. Já tô fazendo aqui. Primeiro eu vou fazer a massa, tá? Mas eu já separei todos os ingredientes que a gente vai precisar pro recheio também. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui, ó. Eu pesei 500 gramas, tá? De frango desfiado. É bastante frango. Coloquei um molho por marola, tá? É... Da sua preferência e o sabor. E coloquei salsinha, cebolinha. O que tiver aí a gosto, tá? É... Aqui eu tinha uma fatia de queijo, uma fatia de presunto. E uma fatia de cheddar. Piquei tudo que eu vou salpicar por cima. Aqui, ó. Eu fiz aqui na airfryer 500 gramas, tá? De bacon pra também pôr por cima. E aqui também a gente vai usar pro recheio, tá? Requeijão ou queijo cottage. É que pra massa, tá? Que a gente vai precisar. Coloquei aqui. É... A gente vai precisar de dois copos desse, tá? De farinha de aveia. É... Se você não tiver, pode usar em grãos também. Aqui, ó. 20 graminhas, tá? De azeite. E aqui são três ovos. Mas a gente vai usar um ovo inteiro e só duas claras, tá bom? Então vamos lá. Olha, gente. Já coloquei aqui, tá? Pra aquecer o forninho. É... 15 minutos em 180 graus, tá? E aqui, ó. Acabei de fazer a mistura, tá? Da nossa massa. É... Bate bastante. Coloquei aqui, tá? Um fio de azeite. E fui limpando com papel... Ih, com papel toalha que tava por aqui. Aí eu limpei pra ele não ficar muito oleoso também, tá? Ó. Mas se você for olhar, ele tá untado. Não vai agarrar. Já batido. Agora vamos colocar aqui um pouquinho da massa. Os ingredientes do recheio. E depois mais um pouquinho da massa. E... Tcharam! Eu espero que fica bom. Pensei que só uma por meio ficar pra que mais deu. Então vou fazer só em uma mesmo. Aí depois aqui esse restinho é pra pôr por cima. Olha, gente. Coloquei aquele frango todo aqui, tá? 500 gramas de frango. Então a tortinha vai ficar bem proteita. Porque eu dei aqui um pouquinho. E agora eu vou salpicar aqui também. Aquele mix que a gente fez. Hum... Vai ficar bom, hein? Ó. Salpiquei, tá? Um pouquinho de chimichurri também em cima. E agora aqui, ó. Pesei aqui aquele requeijão. Deu 30 gramas. Então eu vou jogar aqui assim, ó. Pra ficar bem gostoso. Agora, lindinha. É só jogar aqui o restinho da massa por cima. E bora colocar no forno por 40 minutos. Olha, gente. Nossa tortinha já tá crescendo. E aqui, ó. Já fiz aqui, ó. Também a panquequinha fit. Hum, olha que delícia. Ficou bonita, hein? Essa aqui eu fiz do lado errado. Por isso que ela tá mais neguinha. Geralmente é desse lado. Que graça. Mas aqui, ó. Pra recheio, eu coloquei o leite condensado fit da Groove. Aí eu pesei tudo certinho, né? Coloquei 30 gramas para cada pessoa. Aqui tá um pouquinho mais por cima. Porque por dentro ficou um pouquinho menos, entendeu? Mas tem a mesma quantidade. Vamos ver qual que os meus vão preferir. Acho que é esse aqui por causa do Prato Amarelo, ó. E a minha vai ser essa mini panquequinha aqui. Hum, a torta tá quase pronta, ó. Só mais um pouquinho. Tá cheirando tão gostoso, gente. E ó, a mesa tá bonita, gente. Banquetão, ó. Olha, gente. Essa calda que eu usei não é muito boa. Mas a que eu gosto, a fit que eu gosto, não tinha disponível. Aí ela não fica tão bonita, tá vendo? Mas fiz aqui. Milk shakezinho fit de Oreo. Gente, acabei de tirar do forno a nossa tortinha fit. Agora eu vou pular na mesa junto com todo o resto. Agora deve... Au, acho que eu vou ter que levar depois pra lá, né? Não, não consigo. Ai. Agora, gente. As minhas estão chegando. Vai faltar uns 15 mil pra eles chegarem. Ó, nossa mesinha ficou pronta. Um verdadeiro banquete, né? Ó. Espero que eles gostem de tudo. Ou se não de tudo, de quase tudo. Hehehe. Hum. Aí agora é só esperar eles chegarem, né? Agora faltam uns 15 minutos pra eles chegarem. Então eu vou aproveitar e correr aqui e tentar fazer o cardápio. O cardápio que eu queria fazer. Então vamos lá. Gente, acabei de fazer o cardápio. Eles ainda não chegaram. Então consegui. Tô tão feliz. Vou mostrar pra vocês, hein? Tava imprimindo que eu vou pular em cima da mesa. Olha só que gracinha que ficou. Eu coloquei cada prato, tá? As calorias totais de cada prato. É, proteína, gordura e carboidrato. Coloquei todos os macros. Que aí fica facinho pra eles lançarem no aplicativo, entendeu? Aí eu vou deixar aqui, ó. Em cima da mesa. Olha só. Cardápio da noite. Bela receita. Aí pão de queijo fit, muffin, a torta de frango, milkshake e a panqueca. Eu fiz mais doce porque esses meninos conhecem. São forminho de doce. Vou deixar um aqui, né? E o outro aqui. Pronto. Ai, ficou feio. Acho que eu dobro. Tipo... Não sei. Ai, ai. Ah, podia enrolar assim, né? Nem deixar assim. Não sei. Ah, vou deixar assim mesmo, gente. Eu devia ter feito fininho, né? Gente, nem o cara lá era de chegar. Eu abri aqui pra eles. Eu não vi a reação. Oi. Oi, gente. Oi. Tudo bem? Fiz comidinho especial pra vocês. Já tá assunto? Já, ué. Nossa senhora. Querendo, tá. Uuuh, véi. Dá pra fazer um vídeo com 10 mil calorias aqui, hein? Ué. Que caraca? Que tanta coisa é essa, Bárbara? O que é isso aqui, Bárbara? Ué, é o cardápio da noite, ó. Tem que ter a todos, né? Ó, em preços de cardápio. É, sim. Tem que pagar? Como é que é? É, só se for e vende. Nossa, véi. Que da hora. Meu Deus. Ó, tem que ter a quantidade de calorias e macro, Fih. Não, mentira. Olha. É, tá ficando um pouquinho pra jogar no aplicativo, né? Nossa. Olha isso, véi. Tem quantidade macro já, véi. Caraca, agora nós estamos bem, véi. Pode ser aqui, cara. Nós estamos bem. Não, agora eu vou comer bem. Meu Deus. Agora eu vou comer. Ah, não, véi. Eu preciso de uma loucura. Agora. Tá precisando de uma loucura. Não, não. Não, não. Mas menina aí, manda direct pro Gorgonoid aí. Ah, não. Fala assim, tem que saber cozinhar. Eu realmente, se eu tô com inveja agora, é tipo real. Nossa, véi. Olha. Não, agora tem que ver se tá bom, né? É óbvio que tá bom. Ah, lógico que tá bom. Ainda mais que eu tô com fome. Não sei o que tá mais, véi. Não tem como. Não sei o que tem mais nada pra gravar. Vai acabar, ó. Como é que a torta já torna? Tá gostoso? Nossa senhora. Eu tô no meu segundo pedaço. Acho que é melhor, né? É sério. Aprovado? Não. Não parece que é fit, véi. Nunca, tipo assim, tem muita proteína. Nossa senhora. Tu acha que esse negócio que é fit? Não é não que eu gravei pra galera ver? E aí o título do vídeo dela vai ser tipo assim. Engamei. Trollamos ele fingindo que era comida fit. Que, nossa, é muito bom. Eu mostrei, eu mostrei pra galera como que eu fiz. Ó, véi. Tá tudo, tá tudo aqui, ó. Deixa eu falar um negócio. Se dia 20 você não comprar esse livro da Bárbara, véi, você tá dando mole, véi. Porque, ó, nossa, véi. A sorte é que eu tenho a Bárbara em casa, né? E aí... Sabe o que você tem que fazer? Tem que vender o gene da Bárbara. Fazer clones. Vender uma... Vender uma Bárbara pra cada pessoa pra ela ficar em casa. Nossa, porque tá muito bom, véi. Deixa eu até falar. Agora bora comer. Essa é a melhor torta que eu já comi na minha vida, véi. Daquadinha não ficou tão boa, né? De fit, não fit. Daquadinha ficou boa demais. Só que essa aqui tá... Nossa, outro nível, ó. Joga um ketchupzinho, ó. Nossa, só... Colher, você come devagar, você tá comendo rápido. Verdade, eu como devagar pra caralho. Sim, você come, tipo, igual, quase parando. E eu como rápido. Agora você tá comendo igual o The Flash. Não, eu tô... Eu tô até fazendo uma hora aqui pra fazer digestão, senão eu vou comer tudo, véi. Tipo, é, ó. Uma massa muito boa, véi. Bárbara, você acertou em cheio, viu? Muito obrigado. Ah, velho, velho. Você é a mais linda do exijo. Uma namorada. Gente, meninas do canal. Gordo tá aí, ó. Mas tem que saber cozinhar, né? É, tem que ver. Isso não é machismo, não, véi. Não é machismo. Isso aí é... Eu também sei cozinhar, só mais. Eu gosto de... Cozinhar isso a caralho. Você gosta de mais? E se chegar em casa e já tem isso? Uma vez ou outra, cara? Ah, não, véi. Eu acho que você vai gostar da panqueca, viu? Não, não pega a tua. Nossa. Não. Tá muito bom, véi. Qual que você vai pegar? Eu quero que tá maior, mas tá difícil. Pode pegar na esquerda. Pegue essa guia. Essa aqui é sua. Ah, não. Eu não vou pegar por educação. Senhor, me dá licença. Qual que tá maior? Não, sabe qual que é o detalhe? Ela tinha feito isso aqui pra gente comer antes e depois do treino. Não vai dar por antes, não. Que nós vamos comer tudo. Mano, você pesou até eu tava olhando. Não, eu queria essa. Essa aqui tá mais bonita. Eu quero essa. Eu tô nem pra bonitês. Eu acho que essa aqui tá mais gostosa. Isso aí pro tamanho, né? Esse negócio é aqui, ó. Olha isso, véi. Olha isso aqui. Mas sabe por que essa fica mais bonita? Porque o prato é amarelo. Dá um contraste bonito. Sabe a coisa que eu mais comi que eu comi nesse último dia? O quê? Minha panqueca. Que é só o whey. Sim. Como é que eu vou achar? Como é o panqueca de... O que que tem aí, Bárbara, nessa panqueca aí? Aveia, ovo e um pouquinho de leite. E o leite condensado? É, o leite condensado. Leite condensado eu pesei, deu 30 gramas, tá? Nossa senhora, véi. Ô, véi, deixa eu comer. Meu Deus do céu, véi. O que que você tá esperando pra clicar no link aí pra receber seu livro, véi? Receber seu... Sei lá, véi. Nossa senhora. Vem tá mais pra falar. Pelo amor de... Eu vou comprar seu livro. Eu já tenho ele, mas eu vou comprar só pra... Só pra te dar o... O dinheiro, porque você merece, véi. Porque, pelo amor de Deus... Muito obrigada. Nossa, que deliciosa. Acho que vai gostar do bom isso, né? Mano, isso aqui tá bom demais, véi. Olha que dica, tá, gente? Pra quando você for fazer receita fit. Antes eu ficava zoando que a gente coloca moraninho, mas moraninho dá uma diferença e não tem caloria. Ô, morango salva. Dá aquele... Dá aquele visual bonito pra receita. Não, o negócio de panqueca... O negócio de panqueca dos Estados Unidos, mano? Que Estados Unidos? Fala com os Estados Unidos, que tá muito melhor. Mano, aquela panqueca que a gente comeu hoje com o peito, que tá gostosa de gostosa aqui, nunca. Mano, não tava. Qual panqueca? A que a gente comeu antes com o peitinho, não tava. E aí, naquele lugar faz só o peito. Não, IHOP, não tava. Essa aqui tá melhor. Essa aqui tá melhor? Eu juro por Deus. Mano, tipo, não é melhor 5%, é tipo... Dodo, 3 vezes melhor. E a deles não é fit, né? Tem açúcar, tem tudo, tudo que você pensa. Farinha de trigo, tudo. Mano, essa foi a pior veriagem da minha vida. Vai botar mais eles? Vou inventar desculpa. Vou inventar desculpa, Tô Neves. Quero produzir conteúdo. Bom, velho. Puta merda. Eu jurava que ia ficar metade pra depois. Eu jurava. Isso não. Isso ainda pegou a gente com fome. Pois é. Eu imaginei isso que você falou que ele não comeu direito hoje. Eu falei, ah, vou fazer um banquete pra eles. Sensacional, sensacional. Ali, ó. Já tem a capa. Nu ficou grávida. Ficou grávida, hein? Mas acho que eu também, deixa eu ver. Ah, não. Não. Mas aí você tá forçando, né? Vou soltar uma massinha aqui, ó. Não. Beleza. Soltando. Mas ele tava enchendo. Soltando. Mas ele tava enchendo. Agora estufando. Nu virou balão. Comi demais. Diz. Nem sobrou pra pós-treme. Sobrou, é que, ó. Um pouquinho daqui. O seu sobrou. O meu começou. Ó. Meio aqui é meio, mas depois cinco, né? Então eu comi dois, então eu comi dois. Então eu já vou deixar o meio, já vou comer aqui agora. Ó. Tá. Tá. Comi d'água. Ele já comi. Eu também. Filmando o resultado. Dez minutos de alimentação. Acabou tudo. Na verdade, sobrou. Um pra mim. Meio. Meio a meio. Meio a meio. Um pedaço. Tudo pedacinho. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Gostei. Nossa. Foi o melhor vídeo do canal. Eu passei uns 50 vezes. Que você não tá lá. Eu gostei. Melhor vídeo do canal. Então já curte aí. Curte, curte muito. Chuva de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative a notificação pra você receber todos os vídeos. Aqui do canal. E não se esqueça, hein, gente. Dia 20. Lançamento do livro Bela Receitas. Vou deixar aqui no primeiro link na descrição. Pra você cadastrar seu e-mail. Que eu vou enviar pra você no dia do lançamento. Porque senão a pessoa vai esquecer. O bônus especial, tá? E o livro no preço promocional. Então foi isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto